Sabe o que é ser empreendedor e ter uma empresa? Eu sou Thiago Miranda, eu sou farmacêutico e é sempre uma honra e um privilégio muito grande poder falar para você, colega farmacêutico, que sonha em abrir a sua drogaria. Pois bem, ser empreendedor é você sempre estar à frente do seu mercado, é você sempre buscar corrigir os seus erros do passado e sempre querer estar à frente do seu tempo. Ter uma empresa é você se construir no CNPJ e gerenciar todos os aspectos do seu negócio. Pois bem, parecem que são coisas idênticas, mas são coisas um pouco diferentes. Mas, para quem é empreendedor e sonha em abrir uma empresa, tem que ter essas duas competências unidas. E o que é que se espera de uma pessoa que quer abrir uma empresa? Ou de um farmacêutico que quer ser empreendedor no ramo de drogaria? Pois bem, existem algumas competências que não se aprendem na faculdade. Como, por exemplo, experiências contábeis. Na faculdade, nós não conhecemos dados contábeis. Durante o trabalho em drogaria, você precisa conhecer, no mínimo, alguns dados contábeis. Outra coisa, questão de vendas. Na faculdade, você não aprende a vender. Na drogaria, você como empreendedor farmacêutico, você como proprietário de uma drogaria, você tem que conhecer alguns detalhes para a venda. Como se processa os dados, como se processa todo um referencial de vendas. Desde a abertura, desde a recepção da mercadoria, até a passagem ou recebimento do valor para o seu cliente. Então, existe um processo a ser seguido. Então, esses detalhes, você que quer abrir a sua drogaria, você que quer ser empreendedor no ramo de drogaria, você precisa conhecer. Existem vários cursos voltados para isso, que você que quer ingressar no mercado, não pode deixar de fazer, tá bom? Eu tenho um curso gratuito, vou deixar aqui embaixo o link, se você quiser. Você consegue ter uma pincelada do mercado e você vai avaliar onde é que você se conhece menos e estudar, focar naquela área que você se conhece menos, tá bom? Pois bem, existem alguns desafios que você quer empreender. Um dos primeiros desafios é, Thiago, eu não tenho dinheiro, não tenho recurso financeiro para empreender. O segundo desafio é, Thiago, eu tenho medo de sair desse meu trabalho, eu tenho medo de sair desse meu emprego para arriscar empreender. O terceiro é, Thiago, eu não sei onde eu vou botar minha drogaria. Thiago, o que é que eu vou fazer depois de ter minha drogaria? Como é que eu vou chamar os clientes para minha drogaria? Então, se algum desses, dessas perguntas, dessas dúvidas, passou para a sua cabeça, com certeza esse vídeo é para você, tá bom? Se até aqui você está gostando, dá o joinha, se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Que todas as terças-feiras eu vou deixar dicas aqui para você, farmacêutico, que quer empreender. Pois bem, como é que você adquire essas experiências de contabilidade, de gestão de estoque, de recurso financeiro? Você não aprende essas habilidades, essas competências, dá uma noite para o dia. Você tem que fazer um plano e um projeto, que por vezes denominamos plano de negócios. Então, se você... eu tenho um videozinho aqui com o professor Anderson Gonçalves, que também é o do Bé, e ele mostra como fazer, como trilhar para você conseguir alguns desses detalhes. Por exemplo, recurso financeiro. Pois bem, existem os sonhos, como ele fala, de curto, médio e longo prazo. Então, sua drogaria está nos planos de curto, médio e longo prazo. Então, você tem que determinar um recurso financeiro para a abertura da drogaria, e você tem que começar a fazer uma reserva financeira para aquele seu sonho, para aquela sua conquista, tá bom? A questão da venda, se você já é farmacêutico de uma drogaria, você pode avaliar, ficar observando cada detalhe do seu gerente, cada detalhe dos vendedores que atuam lá, como eles abordam o cliente, como é que eles processam aquela venda. Você também tem alguns livros que você pode estar estudando, como se processa aquela venda, tá bom? E aí você vai ficar por dentro também desse mercado. E a parte, uma parte das mais difíceis, e que é a raiz, e que é o ápice da drogaria, é a questão da contabilidade, de você gerenciar o recurso que entra e os valores que saem. Então você precisa conhecer um pouquinho de contabilidade, você pode fazer alguns cursos rápidos de contabilidade, para conhecer alguns nomes. E na sua drogaria existem alguns nomes que nós conhecemos como ponto de equilíbrio, custo da mercadoria vendida, desconto. Então esses detalhes você precisa conhecer para quando você abrir sua drogaria, você ter em mente o que é que você precisa entregar para o seu cliente, e o que é que você precisa buscar de resultado para saber se sua drogaria está dando lucro ou prejuízo, tá bom? Então esses detalhes você também encontra lá no meu curso gratuito, certo? Então se você quer empreender, você precisa definir, primeiro, quanto de recurso você precisa, depois, quais serão as suas melhores aptidões e o que é que você precisa focar, que não é sua aptidão ainda, mas você precisa focar para estudar, para aprender, e depois como você vai se preparar para entrar no mercado como empreendedor, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, dá o joinha. Se tiver alguma dúvida adicional, deixa aqui embaixo no comentário, tá bom? Que eu teria a maior satisfação em responder a sua dúvida, certo? Então, aqui quem está falando para vocês é Thiago Miranda. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha, compartilha com um colega, e coloca a sua mensagem, se inscreve aqui, tá bom? No meu curso gratuito de como montar a sua drogaria. Eu quero que Deus te abençoe enormemente. Até mais. Tchau!